Olá, pessoal! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vecis. E hoje eu queria continuar aqui com vocês a nossa série de The Legend of Dragoon, logo após o despertar do Cavaleiro Dragão, que é o Dart aqui, né? E com ele, depois surgiu também a nossa amiga Rose, que foi quem a responsável por despertar o poder dele, né? Do Dragão de Olhos Vermelhos, Dragão de Fogo. E agora descobrimos, então, que aqui o pessoal da Cavalaria de Basil está sendo atacado aqui nos Pântanos e viemos aqui para ajudá-los. Então, pessoal, muito obrigado aí, primeiramente, antes de tudo, pelo apoio de vocês. Muito obrigado de verdade. Se puderem deixar aí o gostei, ajuda demais o canal. Abaixa um pouquinho o vídeo aí e deixa o gostei aí, pois dessa maneira você me ajuda demais. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Sem enrolações, bora seguir aqui, ó, que aqui vai ter bastante batalha. Então estejam preparados. Eu venho por aqui mesmo. Aqui tem um... É um pântano mesmo, hein? E vai ter batalhas. Isso, vamos entrar por aqui. Eita nóis! O bicho pega. Cavaleiro... Oh, meu Deus! Para que... Hã? Você é de vazio? Aqui ele fala, eu não vou deixar você seguir seu caminho. Nós devemos recuar no momento. Não, eu não vou deixar você ter o seu caminho. Vamos eliminá-lo. Já começaram as batalhas. Como faz parte da história, eu vou deixar a batalha. E aqui é cinco batalhas uma atrás da outra, incluindo um chefe. Bora lá. Esses caras aí são mais fortes. E a gente já pode treinar também o nosso novo poder de dragão, né? Certo, vamos aumentar aqui, ó. Vamos lá. Whipsmack. Whipsmack. Toma um Whipsmack na cara, trouxa. Aqui, ó. Harpoon! Sobreviveu, hein? Vai aguentar três ataques. Então toma aí, ó. Aí. Muito bem. Ó, Volcano! 47. Caramba. Fica jogando faquinha, é? Então toma isso aí, ó. Mais um Whipsmack. Ela é bem rápida. Whipsmack! Whipsmack, é? Usou magiazinha, é? Ui! 54, cara. Pelãozinho, hein? Toma isso aí, ó. Ó. Caramba. Tá tirando muito. Batalha vencida. Daqui a pouco vamos testar o nosso dragão, né? Quanto mais a gente usar, melhor é. Quanto mais Spirit Points a gente ganhar, melhor. Passaram de nível. A Shanna e o Lavitz. Mesmo aqueles que você não usa, eles ganham níveis. Beleza, pessoal? Um já foi. Ó. Seu bastardo! Saia do meu caminho! Vamos nos repor. Saia do meu caminho! Beleza, vamos eliminar esses trouxas. Caiam fora do meu caminho, seus inúteis. Beleza, mais uma batalhazinha. Vão ser algumas batalhas, uma atrás da outra e a gente já vai treinando os nossos ataques. Ó, já vou poder me transformar em Dragoon, hein? Beleza. 47. Tá tirando muito, hein? Vamos deixar ele aqui atacar. Harpoon! Beleza. Vamos se transformar com ela? Em Dragoon, ela já tem a pedra, ela pode se transformar já. Ah, eu não tenho como cortar essas transformações, cara. Eu gosto muito de deixar. Dá pra diminuir esse tempo, mas eu gosto de deixar a transformação e pronto. Cara, acertar e dar Perfect é muito difícil. Eu mostrei pra vocês no último vídeo. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Ah, não consegui. É bem difícil conseguir o Perfect. Tem que ser exatamente ali, mas tirou bastante, hein? É muito legal, cara. Essa parte de Dragoon aí, de se transformar, é muito legal mesmo. Mas é bom. Não é perda fazer isso, pessoal. Não precisa deixar pra usar só em chefe. Vocês viram que a barrinha vai enchendo bem rápido, né? Olha onde tá nós. Tô todo mundo morrendo? É assim? Eu não vou deixar você sair daqui vivo. É isso? Nós temos que recuar. É isso? Porque a gente quer pegar aquele item ali. Vamos matar todos. Vamos matar todos. Não vai ficar um de pé. Porque nós somos maus. Ou será que não? Beleza. Vamos eliminar mais esses caras aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Whip smack. Whip smack. Vamos lá. Hard pull. Uh, matou, hein? Estamos ficando brabos, hein? Hora de se transformar em Dragoon. É muito legal a transformação. Ficou bem legal a última Thumbnail que eu fiz, né? Bem na hora que ele se transforma. Aê. Vamos lá. Vamos treinando. Uma hora eu consigo fazer Perfect. Uma hora eu fico bom nisso aí. É muito legal, cara. A transformação. Vamos lá. Perfect agora, hein? Ou será que não? Ah, caramba. Tava indo bem, cara. Ah, eu errei na... Eu tinha ido muito bem. Droga. Ele vai perder a transformação agora. Mas é bom. Uma hora eu consigo acertar bem. O negócio é sempre se transformar. Assim que vai pegando o jeito. Sempre que tiver a oportunidade, se transforma. Pô, cara. Vai usar isso em mim? Ah, isso aí é sacanagem, cara. Então, um Whip Smack aí, ó. Ela é muito rápida. Mas é porque eu conheço bem os ataques deles. Todos os ataques deles eu conheço bem. Então, dificilmente eu vou errar um... Às vezes pode acontecer de eu errar. Porque acontece um contra-ataque. Você tem que... Ao invés de apertar X, você tem que apertar a bolinha. Esse é o maior problema que pode acontecer. Olha, o Moise morreu lá. Eu vou cortar você. Não parece bom. Faça meu dia, trouxa. Bora lá, então. Vamos cair na porrada. Vou mostrar todas as batalhas aqui. Porque faz parte da história, hein, pessoal. E é bem legal. A gente vai treinando os nossos drag... Bora lá, seus trouxas. Sacanagem, hein. Atacar assim. Vamos lá. Whipsmack. Ela é bem fortinha, hein, cara. Como é que vai usar a Xana, né? A Xana só serve mesmo por causa da... Olha aí, ó. Contra-ataque, ó. Aperta a bolinha. E aí, ó. Não tem como usar a Xana, cara. Se ela tivesse magias como uma Nina da vida, como no Brush of Fire 2, ou no Brush of Fire na franquia, era outra coisa. Mas você precisa usar itens. Cara, tu é chato com essa magia, hein. Caramba, que bicho chato com isso aí, mano. Morre! Já era. Beleza, mais uma batalha vencida. Vamos ganhando experiência. Experiência é sempre muito bom. Aí, ó. Quem é o próximo aí? Quem é? Os soldados de Basil são uns bundão mesmo, né? Todos morrem. Eu irei pará-los. Eu mesmo. Nós não podemos. Eu não vou deixá-los. Vamos eliminar mais um, cara. Esses soldados de Basil são uns inúteis mesmo, né, cara? São um bando de inúteis. Vambora. Tô fraco, cara. É, eu tenho que ficar esperto que aquele cara ali pode me matar. Eu tenho só 52. Se ele usar uma magia em mim, eu morro. Você vai morrer, hein. Vamos se transformar de novo. Quero nem saber. Quero treinar. O importante é treinar aí, ó. Fazer o perfeito. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos atacar esse aqui, ó. Vamos lá. Ah, não consegui. É muito difícil fazer isso aí, cara. Mas ela mata o carinha facinho. Perdeu a transformação. Por enquanto, a gente só pode usar uma vez. Daqui a pouco vai aumentando de nível. A gente pode usar mais vezes eles. Vamos defender aqui para aumentar o nosso life. Vamos usar aqui um arpum. Toma esse aí, trouxa. Caramba, o bichinho tem um dano. Whip smack. Toma Whip smack na cara, trouxa. Beleza. Cinco batalhas consecutivas. Fomos muito bem. É muito fácil. Se você usar bem a parte ali de additions, você não vai ter problema nenhum aí no jogo. Vamos seguindo. Vamos continuar aqui. Já era mais um. Hã! Agora veio o grandão. Eu não vou deixar você ir mais à frente. É tudo? Não mais? É tudo? Então, beleza. Vamos à batalha agora, eliminar mais um. É um capitão daqueles lá. É forte, mas não vai ser tão difícil para nós. Certo. Vamos eliminar primeiro os dois ajudantes ali. É, não é o bicho, mas também não dá para baixar a guarda. Vamos garantir aqui que nosso amigo aqui não vai morrer. Isso. Recuperamos uma porcentagem do nosso life. E agora vamos meter porrada neles. Toma aí. Whip smack. 26. É um dano satisfatório. 24, cara. Os soldados são mais fortes que o capitão, hein? Tá, vamos matar esse aqui, ó. Nada de contra-ataque, seu trouxa. Toma isso aí, ó. Aqui não tem erro, filhão. Lá vem ele. Lá vem ele. 22. Está tirando bastante dano do... Do Dart, né? Vamos atacar esse trouxa aqui, ó. Whip smack. Whip smack. Hora de morrer, filhão. Beleza, agora ele está sozinho. Vai começar a usar magia, trouxa? 18. Vamos lá. Toma. Toma. Mais um aí, ó. Isso. 40. É, não é tão bom, né? Só para avacalhar, hein? Só para avacalhar. Vamos usar magia, será? Não, vamos atacar normal. Eu quero treinar os ataques. Quero treinar os ataques ali, até eu me aperfeiçoar bem. Vamos lá. Ah, cara, eu estou apertando antes demais. Isso aí não é fácil mesmo, pessoal. É bem difícil fazer perfeito. Mas depois que você pegar o jeito... Eu estou demorando para pegar o jeito, né? Eu já estou falando isso há um tempão. Mas é difícil mesmo. É um pouco difícil. Certo. É a vez dele de novo? Ah, agora retirou 28, né? Então toma essa aí também, ó. Contra-ataque? Nada disso, filhão. Volcano. 40. Toma mais essa aí, ó. Ele vai morrer agora, quer ver? Já era, capitão. Harpoon. Vencida a batalha. Eu gosto muito do Lavitz, cara. É um personagem bem legal. E muito forte. Ataque ball. Isso aí é bom. Beleza? Foi sem o chefe, na verdade. Não foi nem tão difícil assim. Tchau, trouxa. Morra. Eu imagino se dentro da fortaleza é seguro. Certo. Vamos voltar aqui rapidinho. E vamos pegar esse item que tem aqui, né? Sun Hepsud. Beleza. Vamos voltar aqui. Batalhas. Ah, inimigos novos, ó. Temos uns... Sempre tem cogumelo no jogo, né? Miconido. Merman. Certo. Temos dois Miconido aí. Vamos matar esses trouxinhos. Uh, matamos de primeira sim, é? Nove. Nem é tão forte assim. É. É. Fraquinho. Vamos lá. Até o bichinho tenta dar contra-ataque na gente, é? Eu não erro, filhão. Não tem jeito. Eu não erro isso aí. Vamos lá. Harpoon. Nossa, é muito legal, cara. Esses additions são muito legais. Se você tiver a possibilidade de jogar, joga, cara. Porque esse game vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo. Joguinho muito bom, cara. Lembrando aí os clássicos do PlayStation 1, é claro. E se você não deixou ainda, eu gostei. Opa, ganhamos Spear. Interessante, hein? Será que é bom? Se você não deixou aí o gostei, abaixa um pouquinho o vídeo e clica no gostei aí para apoiar o canal, por favor. Isso vai me ajudar muito a continuar crescendo aqui. Eu acho que é a mesma arma. É, a mesma arma que ele tem. É, eu ganhei Spear, mas não serve para nada. Certo, vamos entrar aqui então. Entramos aqui na fortaleza. Uma fortaleza no meio. No meio de um pântano, né? Oh, meu Deus. É, dentro da fortaleza aqui a coisa está feia. Não posso carregar mais itens. Quem falou, mano? Vamos usar algum item aqui. É, esse jogo aqui é cruel. Tu não pode levar tudo o que tu encontra. Você não pode levar tudo o que você encontra, não. Sun Hapsod. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui tem uma... Em tal lugar. Stardust, muito bom. Vamos pegando tudo o que a gente puder. Realing Potion. Vamos sair aqui pelo lado para pegar um item lá fora. Essa parte do jogo é muito boa, cara. Essa parte desse jogo é muito legal. Lança. Ah, uma arma nova para o nosso amigo, hein? Espero que seja, né? Está na hora dele pegar uma arminha melhor. Será que é? Lança. O ataque dele vai de 4. Ah, da arma para 19. 46 de ataque. Agora ele vai começar a dar um dano de respeito, hein? Será que aqui não tem nada? Não quero fazer batalhas aqui, não. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Que joguinho bom, cara. Como eu fico contente de poder trazer esses jogos para vocês. Vocês verem como que os jogos antigamente eram muito bons. Aguenta firme. Nós derrotamos os Sandoras. Ah, senhor Lavitz. Esse aí é o chefe da 10ª Cavalaria. Olhe. Fique de olho pelo bafo do dragão. É. É. Adquirido War Gods Amulet. Nós iremos ter sua vingança sobre eles. Beleza, pessoal? Infelizmente o rapazinho morreu aqui. Por favor, descanse em paz. Esse aqui está envenenado, ó. Não há machucados. Aquilo é... 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 Veneno? É, eles foram envenenados aqui, pessoal. Não posso carregar mais itens? Não tem problema. Vamos olhar aqui. É complicado... É bem complicado essa questão aí do jogo. Ó, reduz o risco de encontrar inimigos. Eu poderia vender, cara. Eu vou tentar jogar um Body Purifier. Vamos ver o que a gente pode jogar fora aqui. Vou jogar uma... Cara, olha quantos Poison Guard eu comprei. Que burro. Deus é pra ele. Vou jogar fora isso aqui? Não. Não adianta. A gente pode... É... Itens de armadura. A gente pode levar um monte. Tem um monte de coisa que eu posso vender depois também aqui, ó. É complicado, rapaz. Complicado. Tem muito item aqui. Isso aqui é bem inútil. Vamos ver o que tem aqui. Spirit Potion. Ele parece da mesma idade que eu. Não há aliado inimigo para os mortos. Por favor, descanse em paz. Beleza, pessoal. Feito tudo aqui. Agora a gente pode sair, então. E voltar lá pra aquela região onde tinha a bifurcação, né? Não dá pra dormir aqui. Vamos sair, então, do forte. Beleza, pessoal. Temos um bom tempo de vídeo ainda. Vamos fazer mais um pouco. Beleza? Vamos sair por aqui, ó. Vai ter batalha no caminho, ó. Beleza? Passando por aqui agora. Aqui não tem mais nada. Aqui mesmo não tinha nada. A gente pode sair. Vamos ter batalha, hein? Certo? Seguindo por aqui, então. Agora nós vamos tomar o outro lado lá. Naquela bifurcação aqui, ó. Nós vamos tomar o lado aqui da árvore. Vamos passar por aqui agora. Inimigozinho novo. Vamos ver o que que é. O que que é? Seadragon. Dragão do mar? O que que ele faz? É, tem um tipo de uma chama ali. Seadragon. Toma um arpum aí. Nossa, ele tá tirando muito dano agora, cara. Com aquela nova lança que a gente botou nele, a gente tá tirando muito dano. Isso é ótimo. Burnout. É, não tem como... Não tem como ficar com esses itens, infelizmente. Vamos seguindo aqui, pessoal. Beleza. Passando pra cá. Dando a volta aqui. Certo. E vamos subir aqui agora. Vamos em direção ao pântano. Beleza. Vamos pegar aqui o barquinho. Não é uma parte difícil essa aqui. Vamos sair do barco. Vamos ver o que que tem aqui pra cima. Um item. Certo? Vamos pegar esse item aqui. Ai, ai, ai. Não posso pegar item nenhum, rapaz. Droga. Bem que podia ter um vendedor, né? Faz parte. Spirit Potion. Certo? Vamos descer pra cá. Move down. Vamos mover para baixo. Get off the boot. Sair do barco. Vamos ir aqui. Eita. Isso aí é um saco, cara. Burnout. Vamos move down. Pegar os itens aqui tudo. Certo. Get off the boot. Certo. Vamos vir pra cá. Body Purifier. Vamos ir pra esse lado. Eu acho que dá pra lutar contra esses peixes, mas eu nunca consegui, pra falar a verdade. Nunca consegui lutar com eles. A gente vai vir aqui pra esquerda agora e vamos pegar mais um item. Vamos continuar vindo pra cá agora, pessoal. É uma parte muito importante pra pegar os itenzinhos aí que tem no caminho. Olha aí, ó. Valeu a pena, hein? Só no barquinho. Certo? Vai ter batalha. Certo? Beleza. Tá fácil ainda. Pegando aqui itens. É... Eu posso carregar mais. Magic Stone of Signet. Certo? Aquele símbolo vermelho em cima da cabeça do Dart é importante. Que daí tu sabe quando vai ter batalha, né? Isso ajuda bastante aí. Certo? Descendo aqui. Vamos voltar pro barco agora. Certo. Vamos continuar o nosso caminho. Ter bastante batalha no caminho, isso é muito bom. Que a gente vai treinando os nossos personagens, aumentando os níveis. E agora também aumentando o nível de dragun, né? Que é muito importante. Eu não sei se dá pra batalhar com esses peixes. Eu nunca consegui, pelo menos, né? Se você já conseguiu, bota aí nos comentários o que eu tenho que fazer. Move up. Certo? Agora a gente vai voltar lá pro caminho normal. Move up. Certo? Vamos voltar ali pro caminho normal. Certo? É... Mover pra direita. Aí. Vamos cair fora do barco. O que que temos aqui? Certo? Mostrando as direções, né? E aqui vai ter uma cena, se eu não me engano. Ick! O que que é de errado, Xena? Eu estou bem. Meu pé ficou preso na lama. Isso foi tudo. Viu? Ah, não. Você torceu o seu tornozelo? Não, não é nada. Você não consegue se levantar? Consegue? Vamos. Eu dou a você uma... Ele quiser. Eu te levo nas costas. Mas isso é embaraçoso. O que que você tá falando? Eu costumava dar a você... Eu costumava levar você nas costas quando você era pequena. Lembra? Aham. Obrigado. A Rose lá... Deixa quieto. Certo. Vamos levar a garotinha nas nossas costas. Eu sou um problema, não sou? Eu não acho isso. Eu imagino. Eu não deveria ter ficado em Roax? Você tá falando sério? Não. Não é isso. Eu acho que eu tenho... Eu tive um momento de fraqueza. Sabia que eu tenho mais confiança agora? Eu posso lutar pra ajudar todos. Eu não sou uma... Eu não sou uma inútil em outros. Mas eu ainda não posso lutar como Rose. Shanna. Você tem alguma coisa que só você pode fazer, certo? Você não precisa querer ser forte. E também você pode confiar em mim mais. Como nos velhos tempos. Dart. Shanna está bem? Estou bem agora. É, levou ela na cacunda. Como a gente falava antigamente. Ota, nós! Eita! Curou. Curou. A dor se foi. Vamos, todos! Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui, então. Seguindo o caminho aqui de cima. E estamos fora da floresta. Eu acho, né? É isso mesmo. Certo. Vamos ir aqui para as montanhas. Vulcão Vilude. Vamos entrar. Caramba, nós estamos se embrenhando aí no meio do... Do vulcão agora, cara? Por que estamos passando por um vulcão? O que foi aquilo? Aquela é uma erupção do vulcão? Não, não é. Aquele é... Aquele é... O pássaro de fogo. Isso é um mau presságio aparecendo agora. Nós ainda temos que lidar com o dragão. Nós não podemos deixar isso ir... É com ele. Ele nos viu. Corram! Eita, nós. Eu nem lembrava disso aqui, cara. Parece que nós enganamos ele. Bom, vamos em frente. Beleza, então, pessoal. Nós vamos parar esse vídeo por aqui. Estamos com um bom tempo de vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido de verdade. Se você curtiu, deixa seu gostei aí, pois me ajuda demais. Abaixa um pouco o vídeo. E deixa seu gostei, pois você me ajuda e não custa nada para ti. Se puder também, se inscreva no canal. Ative as notificações através do sininho, pois daí você vai receber todo o vídeo que eu lançar aqui no canal. E mais uma coisa, me siga nas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter e no Google+, pois também lá eu lanço todas as novidades do canal. E também vocês podem estar conversando comigo por lá. Beleza, pessoal? Então, fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Falou! The Legend of Dragoon The Legend of Dragoon The Legend of Dragoon